Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula aqui de JSP no canal. E nessa videoaula vamos dar sequência aqui no cadastro de cidades, onde a gente vai fazer a parte funcional do cadastro. Então a gente vai criar o servlet para esse cadastro. Então vindo aqui para a nossa programação, está aqui a nossa programação do formulário, como eu mostrei aqui. Então ali está a nossa parte do HTML para gerar a página JSP. Bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um servlet. A gente tem o servlet salva-cidade, certo? Que é esse cara aqui que foi... Deixa eu abrir aqui, que ainda não tem nada nele. Beleza. E a gente vai trabalhar com a parte funcional desse servlet. Bom, antes de mais nada, eu tenho que fazer uma função aqui para na hora que eu clicar no salvar, ele redirecionar para cá. Isso já foi feito na aula anterior, tá? Então ele redireciona para o meu servlet. Como isso daí foi feito? Vamos lá. Só relembrando, né? Isso daqui já foi visto em outras videoaulas, né? Aqui, ó. Coloquei uma ação no formulário que vai enviar para o meu servlet salva-cidade. Lembrando que... É... Sempre que eu for enviar uma ação para um servlet, ponto, barra e o nome do servlet, sem a extensão do arquivo. Bom, então a partir de agora, a nossa programação gira em torno desse cara aqui. Que não é nada muito diferente do que a gente fez no cadastro de estados, tá, pessoal? Então aqui, ó, no nosso salva-estado, o que a gente tinha? A gente tem uma conexão com o banco, certo? E a gente tinha aqui algumas strings e assim por diante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reaproveitar uma parte do código, porém agora, a gente tem que lembrar que eu tenho que cadastrar no meu banco o código lá na tabela de estado, vai entrar o nome da cidade e o código do estado e não o nome. Então eu vou ter que ter uma funçãozinha para achar o código desse estado. Eu vou colocar aqui para abrir o banco, enquanto a gente dá sequência aí, para a gente estar verificando melhor o que a gente vai fazer. Mas enquanto isso, vamos lá. Então eu vou precisar de uma conexão e de uma resposta para saber se conectou ou não. Então eu vou copiar esse cara aqui dentro, fazer os imports, Ctrl-Shift-F aqui para identar o código, pronto. E a partir de agora, o que eu vou precisar também? Que eu posso reaproveitar daqui. Deixa eu ver, isso daqui vai ter que ficar fora desse processo request. Ele é uma variável global. Então, opa, aqui, em cima. Beleza. Variável global. E aqui dentro do processo request, ou request, você fala da maneira como você preferir, a gente vai declarar as variáveis. Bom, o que é variável? Eu vou ter um nome e um estado também, certo? Então vamos lá. Vou dar um Ctrl-C. Beleza. Vou vir aqui, vou ter um nome. Ctrl-Shift-F. Vou ter um nome, que na verdade vai ser a cidade. E aqui eu vou mudar para estado. Por quê? Daqui a gente vai receber as informações que vêm daqui. Então eu vou ter um nome de cidade e aqui um nome de estado, certo? E aqui, lembrando que o que tem que estar aqui, entre parênteses, é o mesmo nome definido aqui no nosso servlet. Aqui no nosso servlet, não, perdão. Aqui na nossa página de cadastro, que é... Aqui o certo do nome é TXT cidade. Deixa eu até alterar aqui, cidade, pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o TXT cidade. O ID dele é o TXT cidade. Beleza. Vou trazer aqui para o meu servlet, que eu criei, e ao invés de pegar esse cara aqui, eu vou pegar o que está dentro de TXT cidade. E aqui no nosso estado, a gente vai receber um texto da nossa caixa aqui de seleção, um texto da nossa J-box aqui. O que a gente vai fazer, então, para receber esse texto? Da mesma forma que os outros campos. Então a gente vai vir aqui no cadastro de estado, aliás, de cidade, e vai receber o seleção estado, certo? Pelo nome? Não. Vou ter que definir um ID também para ele. Então o ID, certo? Eu vou definir o mesmo, com o mesmo nome, seleção estado. Beleza. Definido isso também, o ID para cá, eu vou copiar esse cara aqui, vou vir aqui, e vou falar que aqui eu estou recebendo um parâmetro que vem dali, ou seja, o que está selecionado ali naquele campo. Joia, a partir daqui, pessoal, o que eu preciso de fazer? Bom, eu preciso de montar aí toda a classe de conexão. Lembrando que eu vou ter que descobrir, agora que eu vou voltar aqui no banco, para a gente acompanhar, eu vou ter que descobrir o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso banco. Normalmente, no cadastro de estado, beleza, eu tenho dois campos. Eu tenho o nome e tem a sigla e o código do estado. Porém, quando eu cadastro uma cidade, cadê ela? Aqui, eu tenho o ID da cidade, o nome da cidade, o ID do estado. No meu cadastro de cidade, não vai o nome do estado, como está aqui no formulário, e sim o ID. Então, por exemplo, eu selecionei Mato Grosso, eu vou ter que descobrir qual que é o ID correspondente ao Mato Grosso, para mim, armazenar na tabela de cidade. Como eu faço isso? Na verdade, a gente já tem aqui, dentro do edito estado, algo pronto. Eu vou copiar ainda esse cara aqui, certo? Que é o int code. na verdade, não vou poder copiar esse cara, não. Vou vir aqui, então, para o salvo a cidade. Eu vou criar, na verdade, um int, que eu vou chamar de code, que não vai receber nada por enquanto. Nada, nada. E aqui, eu vou ter que criar aqui métodos para mim montar uma pesquisa de cidade, do código antes de fazer a inserção. De que forma? Eu ainda vou reaproveitar mais alguma parte aqui do código. Eu vou verificar se vem algum dado ou não de lá do formulário antes de fazer a inserção. Então, eu vou copiar tudo isso daqui. Copiei. E agora, eu vou trazer aqui para o meu salvo a cidade e vou colar aqui embaixo do int. Então, deixa eu colocar essa variável aqui junto. E vamos lá. Vamos que vamos. Ok, vou fazer todos os imports. Ok, existe o nome. E aqui vai ser o código, vai ser um setIntCode. Então, eu vou apagar esse cara. Aqui, setIntCode. Beleza, esse daqui vai ser o parâmetro de número 2. Só que aqui, a gente vai mudar isso daqui, o nosso insert. Aqui vai ser insert int tabela de cidade. Quais são os campos que eu vou inserir? Voltando aqui, então, para o nosso banco. O nome underline cidade. Então, o nome underline cidades, que é a forma como está no banco, vírgula. O outro campo que será inserido. id underline estado. id underline estado. Os valores. Qual o valor? O valor que eu for passar como parâmetro. Pronto, montamos a SQL. Só que, eu ainda preciso descobrir aqui uma informação do nosso código aqui do estado. Então, eu preciso descobrir qual é o código do estado antes de fazer essa inserção. Então, aqui, esse inticode, ele está vermelho porque não tem nada aqui. E como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou trazer para cá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. De código. Como não tem nada armazenado nele, ele dá pau. Então, valor nulo. O que eu vou fazer? Eu preciso de, antes de entrar nisso daqui, eu fazer uma pesquisa, ou seja, um select lá no meu banco de dados e descobrir qual que é o código do estado que foi selecionado aqui nessa caixa. Então, vamos lá. que no editor-estado deve ter algo semelhante. Deixa eu ver. Não, não tem. Deixa eu ver uma coisa. Só aparece aqui o código. andando no ID, assim, o código do estado é onde foi selecionado o código. Tá certo. Então, vamos vir aqui no nosso, na verdade, vai estar aqui dentro, no nosso edit estado. Veja que aqui, a gente faz essa seleção aqui de estado, select order by e de estado. O que a gente vai fazer na verdade? A gente vai fazer essa mesma pesquisa, só que agora a gente vai ter um error. Certo? Então, a gente vai usar essa mesma pesquisa aqui com um error. De que forma? Uma vez feita a conexão, antes aqui de entrar no RASP, NULL, aliás, se o RASP for diferente de NULL, o que eu vou fazer? Deixa eu até tirar o comentário dessas linhas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a conexão com o banco. Ele vai selecionar todos os dados da tabela estado, onde, ao invés de ser a sigla do estado, é o nome underline estado. Nome underline estado. E se eu quiser colocar a sigla? Pode? Pode. Sem problema. E aqui, estado. O que ele vai fazer, então? Ele vai selecionar todos os estados cujo nome foi selecionado aqui no meu formulário. Ótimo. Feito isso, o que eu preciso? Eu preciso de guardar o código, certo? Então, aqui, o meu int. vai receber getint e aqui, é claro, vai receber, então, o id underline estado. Certo? Vamos ver qual é o erro que ele está apresentando aqui. Falta Ah, tá! Não é int, né? Aqui é code. O código vai receber isso. Só que aqui, vamos verificar se está certo que isso é nome estado mesmo. Voltando para cá, então, na minha tabela de estados, nome underline estado. Já aí, eu preciso do id underline estado. Perfeito. Feito isso, o que acontece? Eu já consigo ter aqui o meu código aqui de estado armazenado e agora sim eu posso fazer a inserção na tabela de cidades. de que como eu vou saber se isso daqui deu certo? Já vou fazer uma explicação aqui resumida disso daqui para vocês, tá? Mas vamos com calma. Então, aqui, pessoal, o seguinte, o que a gente fez? A gente tem um cadastro de cidade elaborado que ficou dessa forma, foi mostrado na videoaula anterior, onde aqui eu vou digitar o nome da cidade, por exemplo, Urânia, estado de São Paulo e na hora que eu clicar em gravar, ele tem que buscar aqui no nosso banco de dados. Aqui eu já tenho algumas cidades cadastradas, mas, por exemplo, ele tem que buscar no nosso banco de dados o estado correspondente ao São Paulo, ou seja, o código correspondente que aqui seria código 1 e cadastrar a nova cidade aqui no nosso tabela de cidade. Como Urânia já existe, vamos testar outro. Eu vou usar aqui outra cidade, por exemplo, Bebedouro, um exemplo. Então, ele vai ter que cadastrar o que? Bebedouro, código 1 de estado. Beleza. Antes de testar, vamos voltar aqui que eu vou explicar o que a gente está fazendo. Mediante essa nossa necessidade, aqui no salvo estado, o que eu fiz? criamos uma conexão, que eu reaproveitei o código, mas se você quiser criar um código na mão, pode criar. Criamos duas variáveis para receber a cidade que foi digitada aqui no nosso formulário e o estado selecionado, aqui. Uma variável código, por quê? Na hora que eu for inserir uma cidade aqui no nosso banco, eu preciso do código do estado e não do nome. Então, preciso de uma variável código. Verifiquei se o que vem do formulário não é nulo. Se não for nulo, eu faço uma conexão com o banco. Caso essa conexão dê certo, então, ele vai entrar nesse formulário, nesse laço, aliás. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o estado cujo nome foi selecionado lá na nossa caixa de seleção. e desse select aqui, eu vou armazenar o id desse estado na variável código. Depois disso, eu monto aqui uma inserção por meio de prepared statement e insiro o nome da cidade e o código que eu descobri. Após isso, ele vai para a página de sucesso ou para a página de falha de cadastro. E aqui, eu comentei os códigos que já vinham nessa salva cidade. vamos executar aqui para verificar se vai dar certo. Opa! Java null exception point. Deu algum erro? Vamos descobrir, então, aqui qual é o erro que está dando. Já, então, aqui de saída. O que aconteceu? Beleza. Está aqui. Vamos ver, vamos ver. Advertência. serverless encontrou uma exceção aqui nessa linha, bem aqui. Tá. Vamos verificar, como o estado já está na caixa de seleção, vamos verificar somente o nome. Se o nome não for nulo, ele entra. aqui, então, tem mais um. Isso. Beleza, deu pau ali, porque provavelmente já vem selecionada na nossa caixa de seleção lá o estado. Mas, tá, vamos fazer os testes para verificar, né? Então, como aqui, eu salvei, vamos retornar, eu vou atualizar novamente, vou colocar aqui Bebedouro, Bebedouro, vou trazer para cá o estado de São Paulo, vou mandar gravar. Gravou? Não sei, vamos verificar aqui no banco. Então, aqui no nosso banco, a partir de agora, na cidade, a gente vai ter que ter Bebedouro e código 1. É, tudo indica que não, que não gravou. Vamos descobrir, então, novamente, o que é que está acontecendo aqui. Então, vamos vir aqui para a nossa saída novamente, e aqui, vamos ver qual o outro problema que pode ter dado. O result set não está posicionado corretamente, talvez você precise e chamar o next. Ah, tá, então, beleza. Ele está falando aqui, que o meu result set não está posicionado corretamente, quer dizer que, vamos voltar aqui, que aqui no nosso código, nessa parte aqui da pesquisa, veja bem que eu fiz a pesquisa, eu rodei aqui uma pesquisa dentro do meu result set e não posicionei ele. Então, aqui, pessoal, esqueci, então, eu tenho que fazer a posicionamento. .result set .first Pronto, então, eu vou posicionar no primeiro registro que eu trouxe na minha pesquisa. Bom, vamos lá, então, novamente, Bebedouro, aqui, São Paulo, e eu vou gravar. Tá, tá jóia, vamos verificar se agora deu certo. Trouxe para cá, vou atualizar, vamos verificar, ainda não deu certo. Ok, vamos lá, vamos resolvendo os problemas que possam ir aparecendo. Certo, o result set não está posicionado corretamente, o result set não está posicionado corretamente, advertência. Deixa eu limpar essa área aqui, cadê, 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 limpar, para a gente ver certinho qual que é o erro que está dando. Então, vou voltar para cá, vou tentar novamente, Bebedouro, São Paulo, e vou gravar. E o único erro que vai ter nessa área é o erro que vai dar, o result set não está posicionado corretamente. Talvez você devesse chamar, precise chamar um next. E é nesse cara aqui, id, underline, estado. selecionado. Tá, vamos verificar então aqui o que pode estar acontecendo. Eu estou achando que ele não está trazendo o estado selecionado. Vamos fazer um teste? É fácil de fazer esse teste, ó, aqui antes, aqui antes aqui, ó, do nosso executor SQL, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um system .out, .println, e vou mandar imprimir o código. Então, ele vai sair aí na nossa... Ele vai sair na verdade o código não, né, pessoal? Vou mandar imprimir o estado. Então, estado. Então, ele vai sair no nosso prompt aqui, né? Vamos lá, vamos executar de novo. trazer para cá, bebedouro, cidade de São Paulo. Vou gravar. Beleza, deu pau de novo e eu vou trazer para cá. Vamos ver aqui na nossa saída. Resulto 7 não está posicionado corretamente. Resulto 7 não está posicionado corretamente. Talvez você precise... Ó, por causa do... do nosso... do nosso banco, provavelmente está vindo com pau isso daqui. Vamos ver. Por causa do assento. Olha só como é que ele está trazendo aqui as informações. Mas vamos testar, né? Está dando problema aqui no método do get. Beleza. Estado... Beleza. Vou vir aqui no banco para o desencargo de consciência. Isso daqui é o nome das cidades. E vou tirar o assento aqui do estado. Pode ser que seja esse o problema. Então, vou vir aqui, ó. Vou editar esse cara e vou salvar. São Paulo sem assento. Vou fechar aqui. como se trata de um sistema web. Isso daí pode dar pau. E vou trazer para cá de novo, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui de novo. Vou trazer aqui São... Vou ter que atualizar, né? Esse cara aqui. Vou trazer São Paulo. Bebedouro. Salvar. Ah lá. Cadastro realizado com acesso. Então, vejam bem. Em sistemas web, procure tratar essa parte aí do erro que trata de caracteres especiais, tá? Não pode inserir caracteres especiais. Coloque um avizinho do lado do campo ou faça uma rotina. A gente vai aprender mais para frente. Em JSP. Que tire os assentos ou que avise o usuário que não é possível inserir caractere especial. Agora, se eu vim aqui... Está lá. O bebedouro. Código 1. Vamos testar novamente. Olha aqui. Cadastro cidade. Eu vou colocar outra cidade. Outra cidade. Sei lá. Três... Lagoas. Por exemplo. Vamos ver se eu tenho aqui Mato Grosso. Salvou. Vamos ver lá aqui no nosso banco. Olha lá. Três Lagoas. Código 15. Mato Grosso. Vamos vir aqui no nosso estado. Vamos verificar. Mato Grosso é o código 15. Está correto. Então, foi feita essa parte de cadastro de cidade. Pessoal, nessa videoaula, é só. Quem não é inscrito, que gostou aí da videoaula, se inscreve no canal. Ajude a divulgar aí. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Isso ajuda demais. Para você ficar também a par aí das novidades no canal. Se você tem algum amigo aí que não manja muito de informática básica, estamos aí com curso de informática básica no canal. Dê seu joinha para ajudar aí no canal. E até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.